Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Mário, sou professor aqui do Saúde ao Ar Livre. Eu hoje estou apresentando uma dica muito importante para vocês, então clica no link aí embaixo já, para vocês entenderem do que eu estou falando. Hoje eu vou trazer para vocês essa dica, porque muita gente está reclamando para mim, dizendo, poxa Mário, não estou mais conseguindo emagrecer com as aulas, está mais difícil. Então, apareceu um suplemento que é o Cinedrol, que vocês já conhecem, mas hoje eu estou fazendo um vídeo especificamente para explicar sobre ele. Ele é um suplemento exclusivo para você queimar calorias e fazer uma definição rápida no seu corpo, queimar rápido essa barriguinha e deixar você com o seu metabolismo mais acelerado, porque existem suplementos ali dentro, que são extratos de frutas vermelhas. Tem também gengibre, tem maca peruana, pó de guaraná, tem pimenta, frutas cítricas, extrato de frutas cítricas, é que eu estava lembrando. São 14 suplementos que tem ali dentro, que vai fazer você se sentir bem. Esse aqui é o Cinedrol, onde eu estou apresentando para vocês hoje. E eu quero dizer para vocês que eu decidi entrar nessa parceria, porque este suplemento é autorizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, se ele é autorizado pela Anvisa, é porque ele realmente é 100% natural. E eu vou deixar o link também da pesquisa da Anvisa para vocês aqui. Então vocês podem ter certeza que este suplemento, que faz parte do nosso canal hoje, e que tem uma parceria junto comigo, traz para você um benefício muito grande, que é a perda de caloria rápida, aceleração metabólica, diminui a retenção de líquidos, diminui aquela ansiedade por comida. E diminui mesmo, gente, porque eu já tenho depoimentos dos meus alunos, além desses depoimentos que estão aqui, olha, esses depoimentos aqui, que às vezes a gente vê em alguns lugares, que aparece em alguns sites, em alguns locais assim, que parece que até é mentira, não é não, gente. Esses são de verdade. Porque essas pessoas, elas existem mesmo, e elas tomaram esse suplemento e sentiram essa diferença na vida delas. Então o Sinedrol é um suplemento, como eu disse, autorizado pela Anvisa. Então você pode tomar. Só que existem algumas restrições. Se você tem pressão alta, procure seu médico. Se você faz tratamento de câncer, não pode tomar esse aí, tá? Tem que conversar com o médico. Mas do resto, pode sim. Tá? O Sinedrol, ele foi feito exclusivamente para que você consiga aumentar a velocidade do seu metabolismo e fazer com que você se sinta bem. Com que você se sinta melhor. E um detalhe, você não vai ficar extremamente agitado, tá? É para você tomar duas vezes ao dia, bem de manhãzinha, e depois ao meio-dia, é o que eu indico. Não aconselho tomar de noite, de manhã e à tarde. Só duas vezes ao dia. Depois, você dá continuidade no seu dia a dia, e você vai ver o que você vai sentir. Eu já recebi alguns depoimentos de algumas pessoas que são alunos meus, que fazem aula comigo, que compraram, adquiriram o Sinedrol, estão se sentindo extremamente bem. Posso falar uma já. Elisa Narumi. Muito obrigado, Elisa, por ter comprado. Outros alunos do YouTube já me mandaram fotos que já receberam o seu Sinedrol e estão tomando. A Elisa Narumi, com 15 dias usando o Sinedrol, já se sentiu extremamente bem e está extremamente feliz com o produto. E eu também. Eu quero somente dizer a vocês, que só me filiei e estou de parceria com o pessoal do Sinedrol, porque eles me provaram que ele é realmente 100% natural. Senão, jamais eu estaria apresentando para vocês aqui. Então, pode confiar. Entra no link, dá uma olhada nas formas de compra que tem. Você pode comprar um, três ou cinco frascos. E está numa promoção maravilhosa, gente. Aproveita, porque está acabando. Essa promoção vai acabar. Então, aproveita, clica no link aí e faça a sua compra. Porque você quer emagrecer, não quer? Quer perder a barriga? Quer se sentir melhor? Sinedrol é o que eu indico para vocês. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado. E se ficou qualquer dúvida, manda no link aqui embaixo. Ou melhor, escreve nos comentários aqui embaixo. E de novo, clica no link, faça a sua compra. Pare de ficar fazendo regime louco. Jeju intermitente, essas coisas não funcionam para você emagrecer. Jeju intermitente é para limpar o seu organismo. Low carb é para quando você está com excesso de carboidrato. Não faça por si só. Você não sabe se você pode fazer. Agora, o Sinedrol eu sei que você pode tomar, caso você não tenha nenhuma restrição daquelas que eu falei antes. tá? Então, eu espero que você goste. Espero que tenha lhe ajudado. E que você fique feliz que é esse o propósito desse canal. Sinedrol é o nosso parceiro importante para a sua saúde. Tá? Aproveita, faça a sua compra. Beijo, tchau. Tchau.